Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou contar então pra vocês como foi a continuação de O Clube dos Canalhas, então esse é o terceiro livro. Eu comentei no último vídeo, eu acho que foi de spoilers, eu não sei se vocês leram ou não, dos quatro livros de O Clube dos Canalhas. O que eu mais me lembro da história é do segundo e do quarto livro, então do Cross com a Pipa e do Chase com a outra pessoa, que eu não vou comentar ainda porque vamos chegar nesse ponto uma hora, então vocês saberão que eu não quero fazer ainda a revelação, porque o último livro é muito revelação. Então a história de Entre a Ruína e a Paixão é sobre o Temple e a Mara. O Temple é um dos quatro socioproprietários do Anjo Caído, que é o centro desse universo do Clube dos Canalhas. O Temple pra mim sempre foi o mais, sei lá, dos quatro proprietários, então eu não estava muito animada com essa história, mas se tornou ok no fim das contas. O Temple é conhecido também como o Duque Assassino, porque ele foi encontrado no passado, claro, numa cama ensanguentada e a... que seria a madrasta dele, então a mulher que ia casar com o pai dele e que era mais nova do que ele, o que é... Iuuu! 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 Tudo bem! Iuuu! Ela sumiu, então todo mundo julga que... e eles foram vistos juntos na noite anterior, blá blá blá. Ele... acharam que ele matou a possível madrasta dele. Ahn... o que aconteceu? A Mara sabia que ele era o filho do Duque? Não! A Mara só achou ele um carinha bonitinho e daí... e ela achou que ele fosse... hum... empregado. Então ela seduziu o cara e daí ela... tipo, drogou ele e... e armou todo aquele escarcel e vazou. porque ela não queria casar com o Duque. O que eu entendo? É uma negra de 16 anos casando com um velho, 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 um velho, um velho... Iuuu! Tá! Então esse é basicamente o passado dos dois. É... eles... então ele acredita realmente que ele matou ela e... e ele não sabia que ela era ela. Então... eles nunca souberam realmente o que aconteceu naquela noite porque ele não tem lembrança, porque ele foi drogado e ela desapareceu, ela morreu, então ele era conhecido como Duke Assassino por causa disso. Acontece que a Mara não morreu, ela estava escondida, porque como eu disse, ela não queria casar com o Duke Velhote Horroroso, e daí ela vazou e meio que deixou a culpa nele, e quando ela descobriu que tinha sido tudo isso, porque tática da Mara, a Mara sim é muito boa, a Mara é tipo, meu Deus do céu, a Mara catou, sei lá, meio litro de sangue de porco, e jogou na cama assim, junto com o, e despiu lá o pobre Duke, e vazou, falando, ah, vão achar que ele, tipo, sei lá, ele, não é comigo, e não, não, Mara, darling, não tem tanto sangue assim envolvido na primeira relação, assim, dica, e daí acabam que ele acha, eles acham que ele matou a Mara, por óbvio, graças ao meio litro de sangue na cama, e o maluco lá, sei lá, tipo, largado, morto, mas tudo bem, então ele, tipo, quase toda a vida, acho que foram 10 anos, ele acreditou que ele matou a nega lá, e ele fugiu, e ele foi, tipo, sei lá, todo mundo gostava dele, foi exposto à sociedade, blá, e daí ele começou a lutar pelas ruas pra ganhar dinheiro, e no fim das contas, ele, o Chase encontrou o Temple, tipo, pra morrer assim, e convidou o Temple pra participar do Anjo Caído, e o Temple concordou, e até então, o Temple era uma possibilidade dos jogadores que tinham dívidas imensas, pra ganhar, não ganhar as dívidas de volta, porque eles não iam receber o dinheiro, mas a dívida ia ser perdoada, se eles ganhassem do Temple no rinque, no rinque não, no ringue, ringue, é, então eles tinham essa chance, e a maioria tentava, mas ninguém conseguia, porque o tempo era assim, bom, no que ele fazia, a Mara tem um irmão azarado, e que gosta de jogar, então ele tem uma dívida imensa, e ele acabou, não só, porque ele sabe que a Mara tá viva, ele ajudou a Mara a fugir, e ele, ele era a pessoa que cuidava do dinheiro da Mara, e a Mara, ela era, ela viveu uma outra vida, e ela se tornou a senhorita McIntyre, ou a senhora McIntyre, e, e ela tinha um, e ela criou um orfanato, então ela cuidava de um orfanato de meninos, e etc, então ela, e pra não ser uma mulher solteira, e ela não ia conseguir mexer as contas, etc, ela ia acabar, ela pediu pro, eu vou dizer Christopher, mas eu não tenho certeza, ela queria ajudar, então, ele a conseguir, é, perdão da dívida, sem ter que entrar no ringue com o Temple, porque ela sabia que ele ia sair, tipo, ou morto, ou continuando com a dívida, então, né, aí ela vai atrás do Temple pra tentar resolver o que tinha acontecido há 12 anos atrás. Então, a premissa é essa, como eu disse, eu gosto mais do segundo, do quarto livro dessa série, são os livros que mais me marcaram, assim, em questão de lembrar perfeitamente da história, essa história foi legal, foi, foi legal, mas, assim, ela não foi excelente, eu achei a história, é, não extremamente simplista, porque você tem o fator de passado, você tem o fator, é, de redenção, você tem o fator complicante, bem forte, entre os dois, mas, assim, nada de outro mundo, sei lá, eu achei meio forçado. Então, é ok, a história é bem escrita, a história, mas eu, eu não, eu não me apaixonei por nenhum dos dois, é, personagens, então, pra quem não leu, então, a gente fica por aqui, é, se você gostou do vídeo, por favor, dê um like, não se esqueça de se inscrever no canal, eu faço resenhas quase todas as semanas, é, pra quem já leu, pode continuar, então, pro próximo vídeo, que vai ter um link aqui, e a gente vai conversar mais sobre os detalhes desse livro. E pra quem fica por aqui, eu espero vocês na semana que vem, e tchau!